Tudicela Não foi no oitavo game mesmo Estava 5 a 2 para o Steve Ele conseguiu salvar a pátria Erro de novo do Stella Bola fora 0,30 A bola cruzada anterior Steve caprichou na pontaria A bola foi em cima da linha Olha o replay aí Olha só, perto da linha Na volta o Stella no golpe de backhand Cometeu erro, bola fora 0,30 Apesar de ser no serviço do Stella Mas ousaria dizer que o Cedric Marcel Steve Está a 2 pontos de vencer o campeonato Vamos ver o Stella agora Serviu bem Contrapé Mas a bola foi boa lá no fundo Na devolução do alemão Grande bola do Steve Caiu o Stella Caiu o Stella e a bola foi para fora Comemora o alemão Que ataque do Steve Bola bem golada de backhand Reveja E aí Abriu o compasso O Stella acabou cometendo erro forçado É verdade Bola fora 0,40 Triplo match point Para o Cedric Steve Olha a festa dele aí No que será o principal título Que ele vai conquistar O principal troféu de sua curta carreira Profissional desde 2010 Bola bem profunda do Steve 2, 6, 2, 6, 3 Aí está Cedric Steve Celebrando a vitória Com o público de São Paulo Excelente vitória Aliás 6, 2 e 6, 4 Placar final Após a patinada no game anterior Olha só que devolução sensacional Foi após o saque E desferiu essa bola profunda O Cedric Steve De backhand E na sequência O erro forçado Do Do Stella Olha a festa do Steve 21 anos de idade 103 No ranking da ATP Emocionado Cedric Steve Conquista o título de campeão Do ATP Challenger Tour Finals Ele foi segundo colocado No grupo amarelo Na primeira fase Ficou em segundo No confronto direto Contra o Rui Machado Para a segunda vaga Ele acabou vencendo em dois sets E isso foi O suficiente para Que ele Se habilitasse a jogar A final A semifinal Por 5 games de saldo O Cedric Steve Obteve a sua classificação Para a final A semifinal da competição Ele fez uma partida Duíssima na semi Contra o compatriota O compatriota Andreas Beck Vitória de virada Por 5,7,7,6,7,6 Com 2 horas E 57 minutos De partida E agora Final Contra o Duricella Jogou Muito bem A exceção daquele game Que ele perdeu Para finalizar a partida Ele acabou fechando A partida Para o 6,2 e 6,4 Sendo campeão Do 8B Challenger Tour Finals E fez a festa Lá no Iberapuera Com toda a torcida brasileira Muito bem Se o site LS Hunter Me permitir Depois do intervalo Voltaremos Com A cerimônia de premiação Do Torneio 8B Challenger Tour Finals Temporada 2011 Primeiro evento Do gênero Promovido pela ATP Então fique ligado Aqui na TV8 Voltamos dentro de instantes Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV8 Para encerrar a transmissão Já que infelizmente O site LS Hunter.tv Não nos disponibilizou A cerimônia de premiação Que já está acontecendo Do Dicela Inclusive está Falando com o público Presente Lá no ginásio Do Iberapuera Então ficamos com essas imagens frisadas E vamos destacar aqui As estatísticas finais Da partida Que durou 1 hora E 31 minutos Com vitória Do Cedric Marcel Stieb Da Alemanha Sobre o Dudicela De Israel Por 2x7x0 Parciais de 6x2 e 6x4 O Cedric Stieb Realizou 6 bolas Vencedoras de serviço Portanto 6 aces 2 duplas faltas Aproveitamento de 63% De primeiro serviço Ele venceu 63% Dos pontos ganhos Com o primeiro serviço E 58% Com o segundo 4 quebras de serviço Em 8 oportunidades 65 pontos ganhos Dudicela Com 1 ace Uma dupla falta 62% De primeiro serviço 53% Dos pontos ganhos Com o primeiro saque E 52% Com o segundo Uma quebra em 6 oportunidades E 54 pontos Grande vitória do Alemão Que conquista Até o presente momento O seu Melhor desempenho Sendo o campeão Do ATP Challenger Tour Finals O seu principal troféu Na curta carreira De quase 2 anos Já que ele começou No profissionalismo Em 2010 Portanto faz história O Cedric Marcel Stieb Campeão da primeira edição Do ATP Challenger Tour Finals Que foi sediado Em sua primeira edição No ginásio Do Ibirapuera Termina a transmissão Da TV8 Com a vitória Do Cedric Stieb Da Alemanha Sobre o Dudicela De Israel Por 6264 E com essa imagem Frisada Estamos encerrando As transmissões Muito obrigado Por assistir a TV8 Vocês estiveram Na companhia De Ed Martínez Na narração Um abraço a todos E até uma próxima Oportunidade Que foi Que foi Que foi Que foi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL